Roupas de Jean-Y 30 O icônico traje rosa de Jean-Y se tornou uma fantasia popular para festas e eventos temáticos dinâmica de personagens 31. Além de Tom E. e Jean-Y, personagens secundários como o Major Nelson e o Major E.A.L.E. eram peças-chave da dinâmica da série Aster Egs 32. A série ocasionalmente fazia referências a outros programas de TV e cultura pop da época Rivalidade Saudável 33. Jean-Y é um gênio e frequentemente competia por audiência com outra série de